A importadora terá de pagar 300 mil reais por acidente com berço que causou morte de bebê, decidiu terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. Quem fabrica, produz, constrói ou importa um produto é responsável pela reparação de danos, caso ele apresente defeito de fabricação ou ainda por falta de informações sobre a utilização e os riscos. É o que garante o Código de Defesa do Consumidor, como explica o advogado Eric Avelar. Se o produto gerar dano, fica comprovado, portanto, o nexo de causalidade entre o produto e o dano sofrido pelo consumidor, a empresa passa a ser obrigada a indenizar, ela é responsabilizada por todos os danos causados ao consumidor, sejam eles materiais ou morais, independente de comprovação de culpa. Em um caso que chegou ao STJ, uma empresa importadora e vendedora de berços foi condenada a pagar indenização pela morte de um bebê de seis meses. Segundo o processo, a respiração da criança foi bloqueada após a cabeça dela ficar presa no vão entre o colchão e o forro lateral do berço, o que provocou a morte por asfixia. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a indenização por danos morais de R$ 100 mil para cada um dos três membros da família que ajuizaram a ação. Para o TJ, o manual de instruções do berço não trazia qualquer informação à época do acidente sobre o risco de asfixia do bebê no caso de uso inadequado do colchão. A empresa recorreu ao STJ e alegou, entre outras coisas, que o produto estaria dentro das regras técnicas. O relator do Recurso, o ministro Marco Aurélio Belize, destacou que apesar de o produto ter obtido a certificação do Inmetro, foi verificado que o modelo de berço comercializado representava risco aos usuários, especialmente em razão das informações insuficientes que acompanhavam o produto, o que levou o fabricante a fazer um recall dos berços, aumentando a segurança para evitar novos acidentes. Desta forma, o colegiado reconheceu a responsabilidade civil da empresa conforme o Código de Defesa do Consumidor, caracterizada pela falha no dever de informar o comprador quanto à utilização adequada do produto.